E de 29 a 30, então esse senhor aqui foi prefeito. Nessa época pessoal, nos anos 20 ainda, era comum que militares como o coronel fossem prefeitos. Se você pensar nas pessoas, quem são os ricos, os influentes do início do século 20, 100 anos atrás? São fazendeiros ou são, como é o caso aqui, cornesias, são pessoas evitadas.